Oi pintores, tudo bem? Hoje aqui no Pintor Mais Conectado nós vamos dar algumas dicas de como impulsionar as publicações no Facebook. Isso dá muito mais engajamento e visibilidade na página de vocês. Vamos juntos? O impulsionamento é uma ótima ferramenta para alcançar pessoas que não te seguem e quem sabe conseguir um ou outro cliente. Mas atenção, para tudo funcionar de forma correta você precisa investir uma certa quantidade de dinheiro. Então é preciso ter muito cuidado na hora de fazer um impulsionamento. Para te ajudar a fazer isso, nós criamos um passo a passo no Pintor Mais Conectado de hoje. Vamos nessa? Antes de mais nada, lembre-se que você precisa de uma página comercial para poder criar os seus anúncios. Para começar, vá até a sua linha do tempo no Facebook e localize a publicação que você quer impulsionar. No canto inferior direito você encontrará um botão para impulsionar o seu post. A próxima tela pede algumas informações para que você possa realizar o impulsionamento. A primeira delas é definir quais pessoas vão visualizar a sua publicação impulsionada. Aqui você tem algumas opções. Pessoas que você seleciona através de direcionamento. Essa opção permite que você direcione o seu post para um público baseado na localização, idade, gênero e interesses. Pessoas que curtiram a sua página. Com essa opção, o impulsionamento ficará disponível apenas para quem já curte a sua página. Pessoas que curtiram a sua página e os amigos delas. Nesse caso, tanto quem curte quanto os amigos dessas pessoas serão impactados. Este é ótimo se você deseja ter mais seguidores. Pessoas na sua área local. Tendo como base a localização da sua empresa no Facebook, você pode definir uma distância em que o seu post será divulgado. Depois de definir o tipo de público que vai visualizar a sua publicação, é hora de estabelecer quanto será gasto para divulgar e por quanto tempo a campanha ficará ativa. Preste bastante atenção nesta etapa, pois o valor que você colocar será exigido para o pagamento. Então cuidado! Aqui você também pode ver uma estimativa do Facebook de quantas pessoas irão ver o seu post. Depois disso tudo, basta clicar em Impulsionar Publicação e pronto! Simples, não é mesmo? E por hoje é só. Aproveite as dicas e até semana que vem!